Tem apenas 13 anos e já desfilou no maior evento de moda nacional. Natural de pretos de cora, Sandra Fernandes cumpriu no mês de outubro o seu grande sonho ao participar no Portugal Fashion 2014 e logo a desfilar para Fátima Lopes. Do seu 1,75m de altura, a jovem Corense revelou ao Domingo TV o que sentiu momentos antes de subir à passarela. Há sempre aquele receio de se cair, pronto, caí. Tiro os sapatos, se forem altos tiro os tacões altos e desfilo como se nada tivesse acontecido porque eu não tenciono desistir. Se eu cair e desistir, noto que sou fraca. O fascínio pelo mundo da moda surgiu em terra e idade quando começou a perceber qual era a sua paixão através do pequeno ecrã. Quando era pequeninha eu via a estena de novelas e reparava que estavam lá muitas raparigas bonitas e eu queria ser como elas. Aluna do oitavo ano na escola secundária de Paredes de Cora. Sandra não coloca a possibilidade de abandonar os estudos e até já sabe bem a área que pretende seguir no futuro. Eu quero ser pediatra, porque eu adoro crianças e pronto. E achas que era possível conciliar as duas coisas? Se tivermos força, acho que sim. Se quisermos mesmo as duas coisas, penso que sim. Com o apoio incondicional dos amigos e da família, Sandra Fernandes aguarda agora com ansiedade a próxima oportunidade para desfilar. Principalmente a minha mãe, que me tem acompanhada ao longo deste percurso, porque sem ela e sem o apoio dos meus familiares, do meu pai, dos meus tias, do meu irmão, eu não teria ido tão longe, acho eu.